Olá, bem-vindo ao Ande Música em Casa Olá Miquel, obrigado pelo convite Eu gostava que nos contásse o teu início na música Então, eu comecei a tocar um instrumento como a maior parte Não 100%, mas 90% e 9% das pessoas, principalmente dos sopros Começaram, que foi numa banda filarmónica O meu avô tocava na banda filarmónica E eu sou do interior, então nós temos essa tradição Ou antes tínhamos essa tradição de sermos criados com os avós Ou seja, eu até aos 5 anos estava todo dia na casa dos meus avós E o meu avô tocava saxofone E ele tocava para mim todos os dias E eu quando ouvia aquilo eu só dizia Um dia também quero tocar, porque isto é fenomenal Porque ele era mesmo apaixonado É aquela pessoa que chegava à casa de trabalho Agarrava no saxofone e tocava para mim Mas nessa altura não havia banda Porque a banda acabou aqui na minha terra E entretanto, passado uns anos Quando eu tinha já 10 anos 10 não, sim 10 anos Abriu novamente a banda aqui da minha terra E eu fui, acho que foi a segunda inscrição Logo porque eu assim que soube que abriu a banda Eu, epá, então é agora Aquilo ficou sempre na minha cabeça Até hoje eu consigo ver onde é que o meu avô se sentava E consigo ter na minha memória exatamente a imagem do meu avô tocar para mim E não te fez escolher o saxofone? Como tinha essa imagem na cabeça? Não, porque... Não sei, eu ia como todos nós vamos Que é ou bateria ou alguma coisa assim Porque mesmo assim tem de ser uma coisa mais cool Mas acabei por começar no trompete Comecei a tocar trompete E foi o meu tempo todo na banda Antes de começar a chutar música Foi no trompete Porque pronto, como em todas as bandas Nós temos de ir um bocadinho com o que o mestre diz E não havia pessoas para tocar trompete E era bom porque fazias os solos E era uma coisa muito importante Então era divertido Mas realmente no meu último ano Nessa banda Que foi quando eu fui estudar para a Covilhar Eu comecei a ouvir muitos dos meus colegas lá da banda E havia um que tocava o fone E aquilo era descomunal Pá, aquele som era fantástico E eu comecei a pesquisar o fone no YouTube E a partir daí acabou Depois que vi o fone no YouTube Mas para a escola já tinhas isso em mente? Sim, porque eu assim fui para a escola Eu disse assim, não há mais nenhum instrumento no mundo Que eu gosto mais do que o fone Aquele som era aquilo que eu queria ter E eu quando fui Eu tocava o fone há duas semanas Eu tive de fazer aquelas provas normais Eu não tocava o fone Eu fui, toquei, acho que foi uma obra pequenina E fiz a prova e o fone Mas eu tocava trompete Eu se me pedissem, por exemplo, alguma coisa com o quarto pistão Ou assim, não ia dar Então eu fui Eu fui assim Fui pelo amor que tinha aquele som E ainda hoje é aquilo que me fascina mais no meu instrumento E aí não tinhas dúvidas que ias seguir música? No início todos temos um bocadinho Porque é assim, nós estamos a arriscar, não é? Por exemplo, no meu caso Eu comecei tarde Comecei com 15 anos A tocar o fone e a estudar E eu já estava no nono ano Ou seja, eu tinha de passar para o décimo E eu fui obrigado a recuar até ao sétimo ano Na altura era assim Nós tínhamos de recuar três anos Porque eu não tinha conservatório nem nada Então para ir para o décimo Eu tinha até o quinto grau de conservatório E eu não tinha Então eu tive de ir para o sétimo ano E perder, não é? Como nós vamos dizer Perder aqueles três anos E claro que acaba por ser uma coisa Que te deixa numa pressão enorme Mas depois quando realmente me vi ali E comecei a perceber mais Comecei a ir a Masterclass A ver solistas internacionais Eu, uff É pá, isto aqui era uma coisa mesmo Que eu queria Mas eu sabia que não tinha Não tinha muito talento Não era uma pessoa muito talentosa Então o que eu percebi é Vou ter de estudar 30 vezes mais Que todas as outras pessoas Então eu passava o meu dia todo A estudar Eu, por exemplo Eu fiz um contrato Com a Senhora das Limpezas Que era Eu ia com ela às sete da manhã Ela abria-me a porta Mas eu não podia fazer nada O primeiro dia que eu Derrubasse uma coisinha Ou alguma coisa Acabou Então eu ia com todo o cuidado Para a sala No meio da sala Tocava Até chegarem as outras pessoas Às nove E à noite igual Quando a escola Um mês antes dos recitais Abria à noite Eu também ficava sempre E às vezes Era só eu Ou eu e outro E o empregado dizia É pá, vamos aqui ficar por duas pessoas Nós andamos Ai, tentávamos convencer E... Porque eu percebi Que talento não era Mesmo uma pessoa da altura Dizia-me isso Chegou-me a dizer Tu nunca serás eufonista Na vida Pronto E eu percebi Que então eu tinha mesmo Que estudar Porque talento Não tinha E foi assim E depois Depois de todo o trabalho Tu percebes Não Vou estudar Estas horas todas Por dia Eu às vezes Deixava-me dormir vestido Porque sentava-me na cama E aquilo era Meio desmaio Meio adormecer E eu dizer Não É impossível Estorrer mal Porque são muitas horas A estudar É muito tempo Dedicado a isto Até demais Agora vejo E foi demais E aí eu percebi Que eu ia dar tudo Desse certo Ou errado Não ia ser Por falta de trabalho E por falta de estudo E pronto Tem dado certo Até agora E em que momento Em que notaste Começaste a ser compensado Por esse tempo todo Achas que eu venho Em um momento certo É sim Sim Eu Eu Ao início Era muito difícil Porque nos meus primeiros Dois anos Eu Eu não tinha mesmo Talento nenhum Então o meu professor Só me queria mudar para tuba E E dar-me a entender Que não dava Realmente Aquilo não se dava a nada E E ele só dizia É pá não Mauro não Pá estás a perder o teu tempo Não dá Não vai dar E E aí eu fiquei Pá Foi mesmo difícil Mas depois passado No meu terceiro ano Já Aí comecei a A ver que Não a ter o reconhecimento De concurso E assim Porque eu já era muito Velho Não é Pós-concurso Eu no meu nono ano Tinha 18 anos Ou seja Eu já tinha de competir Com pessoas da universidade Então eu comecei a ir A concursos No décimo ano E aí sim Foi a minha O meu primeiro concurso Foi nesse nono ano Em que eu Eu fiquei em terceiro Mas pronto Era o meu nono ano É normal Eu fui no júnior De Oliveira das Mendes Acho eu E depois no décimo ano Pronto Aí já começou a correr bem Fiz primeiro no décimo ano E primeiro No décimo primeiro ano De sénior E aí eu comecei a ver Ah ok Isto está a funcionar Então o instituto está a funcionar E pronto Depois tive Também Passei Num concurso da América Muito grande E essas coisas Começaram a mostrar Que valia a pena Mas mais que isso tudo O que me dava mais Feedback Era O que eu conseguia Tocar Porque eu conseguia Ver a evolução Porque Quem não tem nada Não é Aquelas pessoas Têm talento E é mais difícil Ver a evolução Mas eu não tinha nada Tocava uma oitava A partir daí Já não dava mais Já apertava Para todo lado Era muito difícil E foi isso Eu comecei a ver Mais pelas gravações Que fazia a mim mesmo E assim E comecei a perceber Que estava a funcionar E continuei a trabalhar E aí já E te imaginavas Como solista? Sempre foi o meu sonho Desde que comecei a estudar Acho que é um bocadinho De todos Não é? Viajar Dar masterclasses Estucar com orquestras Fazer recitais Fazer tours É uma coisa que Ainda hoje Não é? Eu quero fazer Porque tenho 25 anos Não é? Uma carreira super Consolidada Ainda por cima 25 anos Com 2 anos De pandemia Não é uma carreira Super consolidada Não é? Então É o que eu quero E é para isso Que eu trabalho Sabendo que Obviamente Que a minha carreira Passará por outros Se funcionar E se o meu trabalho Fora avante Como solista Tirei na mesma De passar Pela Pela parte De lecionar Não é? O que era uma coisa Que eu não gostava Na altura E cada vez mais Venho a aprender A gostar E sim Penso que Vamos ver Se carro bem ou não Como é que tem sido Essa fase De dar aulas? Porque tu mal acabaste Começaste a dar aulas Sim Como é que foi Essa adaptação? É assim Eu tive muita sorte Não é? Eu vejo Por exemplo Os meus colegas Queixam-se Ah os meus alunos Não estudam Eu tenho muita sorte nisso Os meus alunos estudam E trabalham muito E então Eu tenho gostado Trabalhar Porque é assim Obviamente que Há pessoas E pessoas E nós temos De De nos moldar Aos objetivos Dos estudantes Também Não é? Mas acho que O que eu tento passar Mais do que Estudar técnicas Estudar aquilo É É basicamente Os meus conceitos O meu conceito Não é? O meu conceito Tanto como músico Como pessoa E acho que tem Tem corrido bem E eles têm Tido também resultados E tem sido Bastante Gratificante Dar aulas E foi Sim Foi muito cedo Foi exatamente O ano a seguir Eu acabei Esma em julho E comecei a dar aulas Em setembro Na Epab Mas tem sido Muito gratificante Como é que é Tens Antigos Colegas teus E seres Agora tu Sim Sabes que isso É um bocadinho Estranho Ao início Não é? Aquela cena Ah Aquela pessoa Que na altura Foi a festas Contigo E esteve contigo E depois chegas ali E tu és o professor E há muito isso Do Ah professor Não sei o quê Mas como eu Sou muito novo Eu não tenho problema Nenhum com isso Então Eu Não tive nenhum problema Comprimento Como me cumprimentava Quando estava lá Não vejo a necessidade Nenhuma De tratarem por professor Mas obviamente Claro Um bocadinho mais distante Não é? Mas Mas para mim Não há problema nenhum Eu não tenho Esses problemas De professor E Eu gosto das relações Curtas E agora falamos Um bocadinho Do teu CV Geraldo Já tinhas Já tinhas Em mente Como é que Sim Eu queria fazer Um CD Não é? E Como é que surgiu A ideia do CD? Todos nós Quando começamos A fazer recitais E tal Nós pensamos Bem se calhar Era bom ter um CD Mas nos últimos Concertos Já antes da pandemia Havia mesmo Muitas pessoas Que diziam Epá Mas nós agora Temos de ficar com um CD Ah e comprar um CD E CD E CD E CD E eu Epá Não Está na altura E nós começámos A falar sobre isso Mas o início Da gravação De CD Foi exatamente No início Da pandemia Nós começámos A gravar No final De fevereiro Foi a primeira Gravação A segunda Gravação Foi em julho Não é? Foi exatamente Foi nessa Nós não sabíamos Se podíamos ir ao estúdio Se não podíamos ir ao estúdio E depois A sala Ficou um bocadinho Por ali E acabamos por gravar Num estúdio pequenino Felizmente A equipa Que trabalhou comigo Estava sempre Muito disponível E entendeu tudo Então Nós Conseguimos ser Um bocadinho Flexíveis Para tentar Que tudo funcionasse E sim Acabei por gravar o CD Saiu o dia 1 de outubro Não fiz nenhum Concerto de apresentação Porque Saiu E passado também Uns tempos Nós tornámos A ficar em casa E depois Veio o Natal E Não dava Simplesmente Não dava E até hoje Ainda não deu Mas Pronto Espero que Daqui em diante As coisas Só melhorem E qual foi Como é que foi A escolha do repertório? Sim A escolha do repertório É Há muitas obras Que eu fiz a estreia Principalmente No gravíssimo Tenho Duas Três obras Que fiz a estreia No gravíssimo Tenho duas Três obras Que foram escritas Para mim E para este CD E depois São obras Que Que fazem parte Um bocadinho Dos meus recitais Aquelas obras Que são um bocadinho O espelho Do início Da minha carreira Eu por exemplo Nunca fiz Um recital Sem a obra Lambónio 235 Por exemplo Que eu gravei no CD Ou Saxornia Também é uma obra Muito marcante Então eu fiz Um bocadinho Por aí Peguei nas obras Que eu gostava mais Nas obras Que foram E nenhuma destas obras Tem gravação Sem ser A panela De Ravel Nenhuma destas obras Tinha sido gravada Eu aproveitei por aí E fiz a primeira Gravação Destas obras Todas E como é que tem sido O feedback Do CD Sim O feedback Tem sido Muito positivo Mais daquilo Que eu pensava Que iria ser Nós fazemos as coisas Sem expectativas E tem sido Muito positivo E foi uma boa Experiência Gravar também Porque Depois acabamos Por gravar Quando estávamos em casa Então a única altura Que eu saia de casa Era para gravar E ver pessoas E fazer música E acabou por ser Super gratificante A altura Que calhou a gravação Visto que Estávamos Isolados E já tens Alguns Concentros em vista? Para a apresentação Do CD Sim Eu tenho Bastantes convites A nível internacional A nível nacional Nem tantos Mas a nível internacional Sim Tenho Tenho Vários convites Mas Nenhum com data Porque por enquanto As pessoas agora Estão a pensar Nesta vaga Que está quase Ou Vai ficar Eu espero Que fique neste quase Até não haver nada Não é? Mas as pessoas Sabem disso Então não querem A avançar com viagens Com dias Com datas E assim Nós Nós Estamos mesmo Muito avançados Nesse aspecto Por exemplo Na América Ainda não se dão Aulas presenciais Não é? No Japão Ainda estão muito Ainda estão Com as coisas Principalmente internacionais Com as viagens internacionais Muito restritas Então Tudo Tudo O que seja Viajar agora Vai ser muito difícil E então Sim As próximas coisas Que tenho São Masterclasses E também vou fazer Um pequeno recital No gravíssimo Em agosto Em Alcobaço E tu falaste Falaste aqui Assim um bocadinho Qual é Sabe qual é a razão De teres mais Reconhecimento Internacionalmente Que em Portugal E sem Sem polémicas Obviamente Mas És tu E muitos mais Sim Sabes o que Porquê? Qual é a razão? Sem polémicas Miquel Sem polémicas Tu lanças essa pergunta E depois nunca és polémica Não Estou brincando Estou brincando Estou brincando Acho que Talvez porque O O mercado internacional Talvez seja Um bocadinho Mais Mais vasto Não sei Ou que tenha Mais condições Ou que já tenha Mais tradição No eufónio Penso que Será por aí Talvez Quanto ao resto Eu sei que é difícil Responder esta questão Sem Sim Mas Sabes que A nossa cultura É um pouco assim Em tudo Em tudo Mesmo no futebol Até no futebol Nós somos os primeiros A testar um português Ou alguma coisa assim Que esteja num clube Lá fora Para fazer uma boa carreira Ou algo assim Não 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 sei Não sei explicar O porquê De o meu reconhecimento Ser mais A nível internacional Gostaria de tocar mais Gostaria de fazer mais Nossa classe Gostaria de fazer mais Recitais Mais concertos Em Portugal Mas Sim Acho que a nossa cultura Vai um bocadinho daí Também De Nós darmos muito mais valor A músicos de fora Ou a pessoas de fora No geral Isso acontece Mas tem que ver um grinho Com o eufónio também Com a questão do eufónio Num ser ainda visto como deve ser visto não, na realidade não porque eu vejo isso em quase todos os instrumentos temos pessoas incríveis a fazer música em Portugal e portugueses e que na realidade o reconhecimento passa a nível internacional é gigantesco e a nível nacional é o que é mesmo que haja concertos para esses músicos cabe por nunca ser o reconhecimento que há lá fora não por causa de dinheiro, não por causa de nada disso, porque acho que nós somos os primeiros a perceber que nós não somos o país mais rico do mundo e que um cachê no norte da Europa ou um cachê na Ásia não vai ser o mesmo cachê aqui em Portugal e nós sabemos isso mas eu acho isso pode mudar e espero que mude se não mudar, pronto eu serei feliz não é mesmo e que mais que projetos tens em mente? é assim eu acabei agora também de fazer um novo CD com o Sérgio ele convidou-me para fazermos um CD dos estudos do Gregory Fritz estudos que foram premiados e faz este ano 30 anos dessa grande grande premiação e nós acabamos por fazer eu toquei novos estudos e o Sérgio decou 20 e depois fizemos os 3 novos 2 que o compositor Gregory Fritz escreveu e esse CDA está para sair mesmo agora que será uma edição aniversário que é o livro com o CD como exemplo esse foi um dos últimos projetos que fiz também tenho também acabei de gravar 4 vídeos para Adams que é a marca que me patrocina merchandising e sim novos projetos eu tenho alguns em mente e sei que vão acontecer brevemente mas eu sabes que com novos projetos eu gosto de os mostrar quando já os tenho e eu gosto eu gosto das coisas assim e que conselhos deixas para os jovens músicos? sendo tu também um jovem músico digamos sim claro para os outros sim eu acho que o conselho que eu deixo é sonhem muito trabalhem muito e muitas vezes fechem parem de discutir as pessoas que falam demasiado há muita gente que fala muito e acho que isso muitas vezes cria uma coisa um pouco triste nesses jovens músicos que isto é impossível isto é muito difícil demasiado e não vai dar acho que isso cria janelas killer na nossa mente então é isso trabalhem muito sonhem muito e se alguém já fez vocês também podem fazer se nunca ninguém fez vocês podem ser o primeiro os primeiros a fazer muito bem obrigado por este bocadinho foi um gosto estar aqui para lá contigo em continuação daquilo que tens feito sem dúvida obrigado obrigado abraço obrigado